O coração do boleiro lá embaixo tem que bater na mesma intensidade que bate o da geral aqui em cima. A geral eu acho que é o coração pulsante do Grêmio dentro aqui do estádio, quando o Grêmio está bem ou mal. O torcedor do Grêmio sempre foi doente, sempre foi fanático, sempre foi louco, só que não sabia expressar isso aí nos 90 minutos. O maior fenômeno recente do Grêmio é justamente o surgimento da geral do Grêmio. Ela criou um novo jeito de torcer. Eu ia morrer lá dentro do jeito que é hoje, que eles estão torcendo hoje. Pô, Lúcio, e aquela geral lá, e aquele muro não cai não, pô. Todo jogador quando vem para o Grêmio, a primeira coisa que eles falam é na torcida. Essa torcida ela empurra o time para cima dos adversários e isso é um diferencial para quem está dentro de pé. Existem muitos estádios difíceis de você enfrentar, mas o estádio olímpico é um dos mais difíceis de você enfrentar, certamente. Uma das melhores coisas que aconteceu no Grêmio nos últimos 10 anos. Ela faz a diferença. Eu acho que a geral é diferente e tem que ser diferente. Faltava uma coisa, uma torcida que empurrava o time nos 90 minutos. Isso faltava e hoje existe. Faltava uma coisa, uma torcida que empurrava o time nos 90 minutos. Faltava uma coisa, uma torcida que empurrava o time nos 90 minutos.